Para você que está de olho no dispositivo Echo da Amazon, chegou a sua hora de comprar. Vamos aproveitar a Black Friday da Amazon, como eu vou mostrar para vocês nesse vídeo agora. Então fique até o final do vídeo, que eu ainda vou mostrar para você os dispositivos que eu tenho aqui e se realmente vale tanto a pena assim. Então, vamos lá! Fala aí, beleza? Meu nome é Flaviano e esse é o canal Super Dicas. Então, por favor, já se inscreva, que eu sempre trago aqui dicas muito boas, como agora essas da Black Friday, especialmente no site da Amazon. Nesse vídeo especificamente, eu vou mostrar para você as promoções dos dispositivos Echo, que são as caixinhas da Amazon. Para que você possa utilizar melhor esses dispositivos, eu sugiro que vocês façam uma assinatura do Amazon Prime. E eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição do vídeo, junto com todos os dispositivos Echo da Amazon. Então, aqui agora vamos conferir as promoções da Echo no site da Amazon. Então, o primeiro que a gente tem aqui é o Echo Dot, que é o mais simplesinho, e você vai pagar R$189,05 à vista, ou R$199 em até 9x de R$0,22,12. Já com esses dispositivos, você consegue ouvir música, você consegue usar o seu Spotify, seu Prime Music, e você já consegue controlar todos os dispositivos inteligentes que você tiver na sua casa. Então, para você começar uma automação residencial com a Alexa da Amazon, vocês podem ver que são bem baratos. Voltando aqui, eu vou mostrar para vocês o outro dispositivo que está no preço excelente, que é a Echo Dot de 4ª geração, que é essa aqui mais redondinha, como vocês podem ver aqui na tela. Ela é basicamente a mesma coisa da versão anterior, num formato diferente. Aqui embaixo vocês podem conferir a diferença, sendo que na Black Friday, a Echo Dot de 4ª geração está custando R$299. Normalmente, R$100 abaixo do preço comum dela. E essa caixinha, ela varia de R$350 a R$399 durante o ano. Então, na Black Friday, vocês podem ver que está no preço excelente, R$299 em 12x de R$24,99, ou R$284,05 à vista. Nós temos aqui a Echo Show 5, que é de 5 polegadas, de 2ª geração, que já é a versão do ano 2021. Então, ela está no excelente preço. Ela está R$399, o preço comum dela é R$599. E você encontra ela nas cores cinza, preto e branca. O que difere a preta da cinza é só o tecido que vai aqui atrás. Ela é basicamente a Echo Dot com a telinha de 5 polegadas. Você tem que ver que a telinha de 5 polegadas é muito pequena. Esse smartphone aqui, se eu não me engano, ele tem uma tela de 6,9 polegadas. Então, vocês já podem imaginar que essa telinha aqui, desse dispositivo, ela é bem pequena. E aí, você está gostando do vídeo? Então, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe seu like, que isso ajuda muito para o crescimento do canal, beleza? Então, vamos continuar aqui. Nós temos aqui a Echo Dot de 4ª geração, que difere da outra apenas porque ela tem um relógio. Esse relógio aí é relógio, cronômetro, ele tem várias funções. E também está em promoção. Normalmente, ele custa R$450 a R$500. E agora está custando R$349 na Black Friday, sendo que à vista, ela está R$331. Aqui agora, nós temos a Echo. Ela é só chamada de Echo mesmo, de 4ª geração. Ela é redonda, mas é completamente diferente da Echo Dot. Porque ela, além de ter o Twitter, que são as caixinhas de som, ela também já vem com o Sub, com o Subwoofer integrado. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho uma de 3ª geração ali, e vou mostrar para vocês como que o áudio dessa caixinha é muito bom. Ela está custando R$521 à vista, R$549 em 12 vezes. E essa aqui sim, você já pode considerar como sendo um dispositivo de áudio. Substitui praticamente todo tipo de som que você tiver na sua casa. Inclusive, você já consegue usar isso aqui em festas. Antes de passar para o próximo dispositivo, eu também tenho que avisar para vocês que esses dispositivos Echo, eles são todos no fio, eles não têm bateria interna, e eles dependem da internet para funcionar. Então, eles sempre têm que estar ligados na internet, porque a Alexa depende da internet para funcionar. Elas ficam ligadas na nuvem da Amazon, e isso é essencial para que elas cumpram a função delas. Aqui vocês podem ver que ela tem um subwoofer e dois tweeters virados para frente. Uma outra coisa também que eu não havia falado antes, uma das grandes vantagens de você ter esses dispositivos da Amazon, é que você pode ter um em cada cômodo na sua casa, e todos você pode colocar para tocar música ao mesmo tempo. Então, você pode escutar a mesma música em todos os dispositivos da Amazon, e sem atraso. Uma outra coisa muito boa que dá para fazer, se você tiver uma reuniãozinha na sua casa, fazendo uma festinha, você pode colocar esses dispositivos no ambiente que você for fazer a festa, ligar a música. Não precisa de colocar a música alta, que todo mundo vai ouvir bem, porque todos os dispositivos vão funcionar ao mesmo tempo. Agora eu vou mostrar para vocês a caixa que eu também acabei comprando, é a excelente Echo Studio. Ela já é um speak de música muito maior do que as demais. É muito maior que a Echo que eu mostrei para vocês anteriormente, e essa aqui já é uma caixa imensa, e ela ainda de diferente, que ela também controla o dispositivo Zigbee. Então, ela é uma caixa de som, e ela está vendo aqueles botijões de gás de lampião. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a estrutura. Vocês podem ver que a Echo 4, ela tinha dois tweeter e um subwoofer. Aqui você tem, então ele tem cinco, na verdade são quatro alto-falantes e um subwoofer. Então, ele tem cinco, cinco alto-falantes. Uma outra coisa legal, é que ele adapta automaticamente a qualquer ambiente que ela esteja. Então, você coloca essa caixinha no local, assim que você liga, ela faz uma leitura do ambiente, ela faz uma leitura do ambiente para poder se adaptar à acústica desse local, e ter um som da melhor forma possível. Então, essa caixinha aqui, normalmente ela custa em torno de R$1.600 a R$1.700, na Black Friday está R$1.329 à vista, ou R$1.399 em 12 vezes. Essa caixinha é muito boa. Com ela, você não precisa ter mais nada na sua casa. Aqui agora, eu estou com uma Echo Show 8, você ainda encontra ela de segunda e primeira geração. A de segunda geração, que é a mais nova, que agora conta com uma câmera de 13 megapixels, ela está custando R$799, R$759 à vista. A de primeira geração, eu acho que está em um excelente custo-benefício. Eu tenho uma dessa daqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar ela para vocês. E não sei se vale a pena você pagar mais para ter uma câmera um pouquinho melhor, porque raramente você vai usar essa câmera. Essa câmera serve basicamente para você fazer ligação de uma Echo Show para a outra. Então, eu não sei se tem necessidade de você pagar R$200 a mais para você ter essa diferença. A minha é de primeira geração e eu vou falar com você que eu estou muito satisfeito com ela. Por fim, vou mostrar para vocês aqui a Echo Show 10, que tem uma tela de 10,1 polegadas, tem uma caixa de som muito potente. Também você consegue controlar os dispositivos Zigbee, como você consegue lá na Echo Studio. E uma coisa que eu achei super legal, se você estiver assistindo um vídeo de culinária, um streaming igual Netflix, igual Amazon Prime, e você estiver na posição e você mudar, se você andar, a tela te acompanha. Enquanto você estiver mexendo, olhando para ela, a tela te acompanha. E isso é muito legal. Então, agora vou mostrar para vocês os dispositivos e vamos lá. Então, agora vamos continuar, que como eu falei com vocês no final do vídeo, eu ia mostrar como que cada uma dessas caixas funciona. Antes de mais nada, eu gostaria de falar com vocês que eu estou utilizando aqui o microfone HyperX, que eu vou usar para gravar o áudio das caixas, direto aqui do smartphone. Depois eu vou... Em breve vai sair um vídeo no canal que eu vou mostrar para vocês como que eu consigo fazer isso. Se você tiver aí um fone de ouvido, eu sugiro que você coloque agora, para a gente poder testar e você vai poder perceber muito melhor a qualidade de cada caixa. Eu vou começar aqui pela Echo Show 8. Depois eu vou gravar aqui a Echo 3, que como eu falei com vocês, eu não tenho A4, mas aqui eu tenho A3, que é só o modelo, só muda o formato. E depois vou mostrar para vocês aqui a Echo Studio. Vou colocá-la aqui em mute e vou ligar ali a 8. Alexa, Netflix. Aqui está a Netflix. Alexa, YouTube. Então assim, a grande vantagem da Echo Show 8 é que ela tem essa telinha. Agora vamos testar aí a qualidade do áudio dela. Alexa, Spotify. Vou colocar o microfone aqui. Então vou deixar o microfone aqui, na mesma posição para as três. Mais ou menos assim. Alexa, volume 5. Alexa, volume 7. Alexa, pause. Vocês vão poder observar que nas caixas menores, o microfone que capta o áudio da gente, os comandos, ele funciona muito bem. Mas na hora que a gente for testar aqui a Studio, o áudio dela é tão forte que, às vezes, ela não escuta os comandos. Mas vou mostrar para vocês já já. volume 10. Para a reprodução Então agora eu vou mostrar pra você A Echo 3 Funcionando da mesma forma Alexa Ligar Spotify Aqui está Spotify Alexa Volume 1 Alexa Volume 3 Alexa Volume 5 Volume 10 Para a reprodução Vocês podem perceber que A Echo 3 Vocês podem perceber que a Echo 3 Os microfones dela são muito bons Ela tem 7 Como eu mostrei Na hora que eu estava tocando E eles tem uma sensibilidade muito boa Já que A Echo Studio Como o O audio dela é muito forte Vocês podem ver que ela tem Ela tem 7 microfones também Só que normalmente A gente vai ter um pouquinho mais de trabalho Para ela ouvir Os comandos Vou mutar a outra Então vamos lá Alexa Tocar Spotify Aqui está Spotify Alexa Volume 1 Volume 3 Alexa Volume 3 Alexa Volume 5 Volume 5 Alexa, volume 10 Para a reprodução Então agora que eu terminei o teste, o que eu falei com vocês? E o que vocês acharam? Gostaram? Deixe um comentário aí, fale qual caixinha vocês preferem Informe se vocês vão aproveitar essa Black Friday da Amazon Então é isso aí Mais uma vez, quem não foi inscrito no canal, gostaria muito de pedir para se inscrever Então é isso aí, beleza Fui e até mais